Bom dia, criançada! É só eu, o ativito! Voltei para estudar junto com vocês! Só que vai ser diferente, cada um na sua casa. Vamos fazer uma linda acolhida? Vamos! Fica de pé o papai, a mamãe, a criançada, todo mundo se divertindo! Vamos lá! Alô, crianças do meu Brasil! Essa é a garrafa de mim! O time é o pé do chão! Amigo, eu fiz essa canção pra você Pra mostrar como foi bom te conhecer A sua amizade eu quero de um montão Muito mais, muito mais no coração Vem comigo, vem, vem, vem! Você é gente fina Uma pessoa muito legal Você é precioso Sua alegria não tá dia geral Você é gente fina Uma pessoa muito legal Você é precioso Olá, meus amores! Tudo bom? Eita, que saudade, hein? Como vocês estão? Espero que estejam bem, tá? Estão se cuidando? Estão cuidando da mamãe e do papai? Ei! Pois vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula hoje, tá certo? Quem lembra dessa caixinha aqui? Ah! É a nossa caixinha musical! Só que ela tá com uma cara nova! Tia Gemini fez uma outra caixinha! E vamos lá começar? Ah! O que é isso aqui? É uma janela! Quem sabe cantar a música da janela? Quem vai ajudar, Tia Gemini? Vamos lá? A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu Abre a janelinha e deixa o sol entrar Vamos tirar outro CD? Quem vai me ajudar? O que será que Tia Gemini tirou agora? É um caranguejo! Quem lembra da música do caranguejo? Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe, é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Olha palma, palma, palma Olha pé, pé, pé Olha roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Vamos tirar outro CD? Vamos lá! Quem vai me ajudar a cantar? O que é isso aqui? É um sapo E como é que o sapo faz? Rebeca Rebeca Busque Bom, isso que nós vamos cantar agora do sapo Deixa eu ver A do sapo cururu? Pode ser, né? Vamos lá cantar? Sapo cururu Na beira do rio Quando o sapo canta manhinha É porque tem frio A mulher do sapo Deve estar lá dentro Fazendo rende a manhinha Para o casamento Vamos cantar outra? Eu vi o sapo Na beira do rio De camisa verde Apremer de frio Não era sapo Nem perereca É a tia Jamile Morrendo de saudades Olha só Hoje A tia Jamile trouxe para vocês Uma surpresa Quem sabe que bichinho é esse? É um pato E como é que o pato faz? Quá 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 Esse é o barulho do pato? Isso Quem sabe qual é a cor desse pato? Esse pato tem a cor amarela Tá certo? Agora a tia Jamile vai colocar um vídeo bem legal Para a gente assistir, tá bom? O nome do vídeo é Patinho Colorido E quem foi que fez esse vídeo? Vamos ver? Bento e Totó Vamos lá O patinho amarelinho Resulta muda de cor Os lotes é colorida E azul ele ficou E o patinho azul E o patinho azul E o patinho azul E o patinho azul O patinho azulzinho Resolveu mudar de cor Os lotes é colorida E vermelho Ele ficou E o patinho vermelho E o patinho vermelho E o patinho vermelho E o patinho vermelho O patinho vermelhinho Resolveu mudar de cor Os lotes é colorida E aí E aí E aí E aí E aí Qua! 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 Finalmente o barulho do pacinho, tá? Qua! Qua! Olha o amarelo! E o nosso vídeo foi o patinho colorido. Quais cores apareciam nesse vídeo, hein? Quem lembra? Amarelo, azul, vermelho e verde. Aconteciam uma sequência de cores. Desse jeitinho aqui, ó. Amarelo, azul, vermelho e verde. A gente viu também, ó, que o patinho faz um barulho. Quem lembra? Quá, quá, quá. E a tia Jamila trouxe para vocês vários patinhos. Patinho grande e patinho pequeno. Quem lembra da música do grande e pequeno, hein? Quando eu digo grande Quando eu digo grande Quando eu digo grande Você tem que dizer pequeno Quando eu digo pequeno Quando eu digo pequeno Quando eu digo pequeno Você tem que dizer grande Grande, grande, grande Pequeno, pequeno, pequeno Pequeno, pequeno, pequeno Grande, grande, grande Quantos patinhos apareceram no vídeo? Quem vai ajudar a Tia Gemília a contar? Quem é? Espera aí, tá? Deixa eu só aqui organizar as coisas. Vamos lá ajudar a Tia Gemília a contar quantos batinhos apareciam? Olha lá, a gente tem um vídeo. Um... Dois... Três... Quatro... E lá tinha uma sequência de cores, não é? Amarelo, azul, vermelho e verde. Depois, vocês fecharam uma pra repor o vídeo pra vocês assistirem em casa, tá certo? Olha só. Lá na nossa agendinha vai ter uma atividade bem legal do patinho colorido. A mamãe e o papai vai lá imprimir e você vai lá pintar bem bonito o pato, tá certo? Beijo, beijo, beijo. Até a próxima aula.